Música Fala galera do canal Cruzeiro TV Beleza O Cruzeiro está próximo de confirmar Dodô como reforço para a lateral esquerda Conforme apurado pelos repórteres da Itatiaia, Samuel Vinancio e Emerson Pansieri O jogador deve chegar a Belo Horizonte até esta quarta-feira para fechar os detalhes e assinar contrato com a equipe Celeste O jogador pertence ao Sampdoria, que já o liberou para fechar negócio com a equipe mineira Contar com Dodô é um desejo antigo da diretoria Celeste Ainda em novembro do ano passado, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado Disse, em entrevista exclusiva a Itatiaia, que manifestou o interesse diretamente para o jogador O Dodô é um grande lateral esquerdo Ele é da Sampdoria Ele não quer ficar no Santos Tive uma conversa com ele no jogo entre Cruzeiro e Santos Ele quer definir primeiro a situação com a Sampdoria Dodô tem 26 anos e atuou, por empréstimo, no Santos na temporada passada No clube paulista, disputou 50 jogos e marcou um gol No futebol italiano, além da Sampdoria, passou por Inter de Milão e Roma O jogador foi revelado pelo Corinthians, onde trabalhou com o técnico Celeste Mano Menezes Então é isso galera, se gostou inscreva no canal, tamo junto Sabe por que eu te sigo, ó meu Cruzeiro? Porque o tri dessa liberta é o meu maior desejo Fábio na bola, o dedé atrás com o futebol